Agora, vamos o que? Para o delete, né? Então, vamos finalizar o nosso CRUDE, amém, com o delete, né? O que que é? Para remover um documento, lógico, da nossa coleção. Então, veja aqui nesse código, onde nós utilizamos o Pokémon.remove, né? Que é a mesma função que nós utilizamos lá no client do MongoDB, beleza? E eu passo a QUERRY, que é a busca do objeto que eu quero deletar. Então, vamos para o código ver isso em ação, beleza? Ok, então estou aqui no meu ModelPokeDelete, certo? Eu vou pegar um ID lá do meu Mongo, vou pegar um IDzinho aqui, vou fazer uma busca. Vou pegar, ó, esse Swissamon aqui, deixa eu ver, tá? Vou pegar esse Swissamon, tá? Vou pegar esse ID. Vou colocar aqui na minha QUERRY, então, ó, minha QUERRY é o underline ID com esse valor. E eu vou remover esse aqui, tá bom? Então, vamos rodar o ModelPokeDelete agora. Ó, opa, olha só. Ele deu OK, então deu True, deu, ele removeu, ele removeu 1, né? Porque, olha só, o remove, ele é multi, tá? Se eu botasse só Swissamon, ele ia deletar todos os Swissamons ali, beleza? Como eu botei o ID, ele deletou apenas 1, e aí o terceiro objeto é o objeto da conexão que nós temos, né? Então, o delete ou remove é diferente, né? Um pouquinho diferente. Agora, olha aqui comigo. Eu tenho nesse meu Find, ó, tá vendo? Dois Swissamons aqui. Vamos pegar e vamos modificar, então, a QUERRY para NAME, né? Swissamon, ó, tá? Swissamon. E vamos deletar todos os Swissamons, então, ó. Então, eu só preciso criar essa QUERRY, que tem vários, e não preciso passar nada por remove. Vamos executar. Olha aqui, ó. Ele deletou 11 Swissamons que tinham, tá? Perdidos por ali. 11 Swissamons. Então, não se esqueça que o remove é multi-true. Eu aconselho você sempre a remover, a deletar um documento pelo seu ID. Aí você garante que você está removendo apenas um documento, beleza? Bom, com esse conteúdo, a gente fecha essa base mínima de CRUD do Bonguse, né? Então, agora, para fechar com chave de ouro nossa aula, vamos para os exercícios.